De Galderes Partamos de comer e ver Até cansarmos o abril À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida De Galderes Todos tínhamos no sábado de carnaval Pequenes e pequenas A mostrar-se o material Somos um grupo pequenino Unidos num jantarzinho Partamos de comer e ver Até cansarmos o abril À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida À badalhó que me saiei Até meia-dia de levei Toda louca, nem a vida Fui para o baile com em sal De tropecei a subir o pau E fiquei toda partida Tchau